Primeiramente, vá até a aba Colheita e clique no botão azul Novo Registro de Colheita. Comece então preenchendo o campo Data e, em seguida, selecione as áreas colhidas. Observe que você pode optar por escolher a cultivar colhida ou não. O próximo passo será preencher os campos de identificação da carga, e no nosso caso, esses são os campos de Identificador e Romaneio. No campo Destino, você deverá indicar para qual silo está enviando a carga e, logo ao lado, definir a unidade. Por fim, você irá preencher as informações próprias da carga, impurezas, umidade, produção bruta e produção líquida. Para finalizar, caso você esteja lançando apenas uma carga, clique em Salvar. Agora, se você for realizar outros lançamentos de colheita referentes à mesma safra, pode clicar em Salvar e Manter e, assim, seguir lançando suas cargas.